Fala, torcedor do Aldagos, aqui quem está falando é o Vinícius Cruz, tenho 18 anos e jogo de volante. Minha principal característica é a saída de bola e o controle de jogo. Minha expectativa é fazer grandes jogos e ajudar meus companheiros. Minha expectativa é que a gente possa chegar o mais longe possível e fazer grandes jogos e mostrar para o torcedor a nossa força. Que vocês compareçam no dia 4 para nos apoiar a fazer uma excelente estreia.